Nestas imagens, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados estavam recebendo os equipamentos que seriam usados pelos recuperandos para pôr em prática o projeto Máscaras pela Paz. A atividade, além de proporcionar uma terapia, também os capacitou a lidar com as máquinas de costura e os tecidos. O objetivo era realizar a fabricação de 35 mil máscaras pelos recuperandos do regime fechado. E isso foi fomentado através de um laboratório industrial que foi destinado para a PAC, juntamente com os insumos. Essa fabricação iniciou dia 13 de novembro de 2020 e ela foi totalmente realizada pelos recuperandos do regime fechado que se encontram cumprindo pena aqui na PAC. O trabalho rendeu. Foram milhares de máscaras distribuídas para auxiliar na proteção contra o coronavírus à Covid-19. Foram 35 mil máscaras. Esse projeto foi realizado em outras 20 APACs no Brasil. Das 100 APACs do Brasil, uma das APACs que foi contemplada com esse projeto foi a PAC de Pato Branco. Cada uma produziu 35 mil máscaras. E elas foram focadas em distribuir para a comunidade local, para as cidades, para minimizar os efeitos da pandemia, Covid-19, nas nossas cidades. Aqui em Pato Branco nós fabricamos 35 mil, foram cerca de 500, 600 máscaras por dia. Tinha dias que nós tínhamos produção maior. Mas graças a Deus conseguimos concluir o projeto com 17 dias de antecedência. Ele era um projeto para quatro meses, entretanto, graças a Deus conseguimos terminar com antecedência. As doações foram feitas pelos funcionários aqui da PAC. Nós distribuímos, foi Gama, UPA, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. A Defesa Civil nos ajudou, distribuiu para outros novos municípios, cerca de 4, 5 mil máscaras. A Secretaria de Ciência Social, o albergue bom samanitano, foi focada em pessoas carentes e ajudar essas entidades, as quais nos ajudaram na distribuição também, que foi muito importante. O envolvimento dos recuperandos foi bom. Inclusive, tiveram a oportunidade de serem capacitados pelos profissionais do SENAI. E ajudou muito eles, tendo em vista que também foi proporcionado através do SENAI, foram proporcionados cursos e mentorias para eles aprenderem a dominar o maquinário que nos foi cedido e aprender a costurar essas máquinas. Então, ajudou eles, tendo em vista que é um momento de grande ansiedade, no qual eles não estão tendo proximidade com a sua família. E nesse momento eles puderam realizar esse trabalho e ajudar a sociedade, a nossa sociedade de Pato Branco. E, querendo ou não, eles acabam protegendo a família deles também. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Pato Branco atende hoje 41 recuperandos, 26 em regime fechado e 15 no semiaberto. Estes podem trabalhar durante o dia e retornar para dormir na unidade. As visitas aos apenados não estão sendo permitidas desde março do ano passado e as visitas sociais são por videoconferência.